Um gesto de solidariedade e empatia. O programa de apadrinhamento recupera laços afetivos para crianças e adolescentes. Em Ipatinga, o Educandário Família de Nazaré é uma das instituições parceiras. E sobre isso nós vamos conversar com a psicóloga do EFAM, Camila Portuense. Camila, como funciona o processo de apadrinhamento? Então, dentre essas modalidades, o apadrinhamento afetivo permite um laço maior com a criança ou adolescente que está institucionalizado. Porque ele permite que esse padrinho ou essa madrinha tenha momentos de convivência familiar e comunitária específicas para aquele acolhido. Então, são momentos de poder estar com aquela criança na sua casa nos finais de semana, feriado ou em alguns momentos festivos, né? Como a gente tem aí Natal, final de ano, que são momentos importantes para que a criança ou adolescente tenha ações fora da instituição e consiga vislumbrar outras possibilidades, outras realidades de convivência familiar e comunitária e outros momentos de vinculação também. Então, isso fortalece muito no seu desenvolvimento, na sua história de vida aí que já está bem fragilizada. Então, serve para esse fortalecimento mesmo dessa criança e desse adolescente que está aqui na instituição. E como que funciona aqui o trabalho do EFAM? Então, o EFAM, ele acolhe crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, que por algum motivo de violação de direitos foram afastados temporariamente da sua família de origem. E desde então eles passam a viver aqui por um período. E nesse período que eles passam aqui, a gente realiza um acompanhamento das famílias e o acompanhamento daquelas crianças e adolescentes, além de prestar todo o cuidado integral relacionado a eles, seja voltado para a saúde, educação, os cuidados básicos, cultura, esporte, lazer. Então, todos esses pontos a gente tem estruturado para ofertar para essas crianças e esses adolescentes aqui na instituição pelo tempo que eles estiverem aqui. E caso o voluntário queira adotar uma criança ou adolescente, isso seria possível? Então, muitas pessoas ainda confundem ou têm dúvidas em relação à adoção. Na verdade, a prioridade dessas crianças que estão aqui é o retorno para a sua família de origem. Então, durante um tempo a gente vai realizar ações voltadas para acompanhamento dessa família, para que ela se fortaleça e quem sabe consiga receber de volta com segurança essa criança ou esse adolescente que está aqui conosco. Só quando não há realmente essa possibilidade e há uma decisão judicial é que ele é encaminhado para a adoção, para uma família substituta. Então, só após essa decisão judicial é que é feito esse movimento, que não é diretamente com o acolhimento. Existe uma equipe psicossocial no fórum, que deve ser acionada, procurada para melhores informações, para que aqueles interessados na adoção possam se cadastrar, se inscrever, fazer a capacitação e serem inseridos, habilitados e inseridos no Cadastro Nacional de Adoção, de acordo com o perfil desejado, para que eles fiquem nessa expectativa de quando for possível, eles conseguirem receber por adoção uma criança ou uma adolescente. Camila, qual o critério para fazer esse apadrinhamento afetivo? Então, para fazer esse cadastro para o apadrinhamento afetivo, a gente pede que seja maiores de 18 anos, e que a diferença de idade entre o padrinho e o afiliado seja maior de 8 anos, em função da gente também atender adolescentes, e essa diferença de idade é importante em função de um amadurecimento, em função de algumas particularidades do desenvolvimento, e não estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção. Então, são esses pontos que a gente geralmente identifica no momento da entrevista, no momento do cadastro, além de outras orientações que a gente estabelece nesse diálogo do apadrinhamento. Muito obrigada, Camila. Lembrando que se você tiver interesse em apadrear uma criança, você pode entrar em contato com o EFAM por meio do telefone que está aqui na tela. Siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. ZUG, conteúdo o tempo todo.